O motorista, na hora que ele adentra o veículo, ele, na verdade, respeitando as leis de trânsito, ele já tem que prestar atenção nos sinais, nos sinais luminosos, então ele tem que ter atenção em uma situação de risco, ele vai ter como ter uma reação para evitar um acidente, então não adianta ele dirigir só para ele, ah, eu vou dirigir meu carro, não quero saber dos outros veículos que estão do meu lado, ou dos outros veículos que estão na frente, ou de um pedestre que está atravessando a via, ou de um ciclista também que está transitando, então tem que se preocupar com o que mais? Tem que se preocupar com todos que estão em volta dele, né? Legenda Adriana Zanotto